Cegos e surdos Filhos queridos, tantos foram os avisos, os chamados, as advertências e vós, cegos e surdos, relegaram a um segundo plano o projeto que deveria ser o mais importante de vossas vidas. Fostes convocados a mudar o rumo de vossa mente, a pensar e viver irmamente Fostes chamados a rever conceitos e principalmente a mudar comportamentos Muitas lágrimas já caíram de meus olhos por vós, e muitas ainda rolarão Meu seio, cadinho de vossas angústias, se dilacerem com paixão Sofro convosco as dores deste planeta, mas sofro muito mais por terdes sido surdos e cegos Escolhestes a dor quando colocada a vossa frente a renovação Escolhestes o sangue e o sofrimento quando colocada a vossa frente a união Escolhestes a incerteza, a vus abrigar de seguros no coração de vosso irmão Jesus Filhos, univos em prece, lançai vossos roubos às esferas intermediárias deste planeta Enviai vossas súplicas ao Pai E pedi, não mais afastar de vós o cálice amargo do expurgo Mas a dignidade para sorvê-lo com resignação e fé As hostes superiores unidas convosco emanam sempre a luz do amor Pai sempre Este vídeo é dedicado a minha amiga, Aline Tenório Que gentilmente narrou a mensagem espiritual O que é isso? Sistemas de